Senhor, Tu és a minha esperança Seguir-te em de todo o meu coração Em Ti está a minha confiança De receber no céu o galardão Ao céu desejo-me contigo Ó Senhor, ali irei fruir Os bens eternos roubam o Salvador Senhor, Tu és a minha fortaleza E és também o meu potente Salvador Tu removeste a minha incerteza A vida e fé merece, ó Redentor Ao céu desejo-me contigo Ó Senhor, ali irei fruir Os bens eternos roubam o Salvador Agora tenho Tua alegria Viva a esperança Paz, vigor, amor e luz Tu és meu guarda E também meu guia És tudo para mim, ó bom Jesus Deus, ao céu desejo-me contigo Ó Senhor, ali irei fruir Os bens eternos roubam o Salvador Oh Salvador